E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Doug Chatterton, canal de dicas de cinema, séries e outras coisinhas mais da cultura pop. Hoje eu trago pra vocês aqui uma reação, um react, porque saiu o trailer no final de semana de Creative Commandos, que é a nova produção do DCU, a primeira produção do DCU, da nova produção, das novas produções da DCA, do James Gunn, que tá comandando inclusive esse projeto. Ele já falou que é assim uma animação, mas que veremos esses personagens, alguns deles, em live action, tá ligado? Se tiver a versão em live action, serão os mesmos atores, inclusive, que interpretarão. Então isso é bem maneiro. Isso pode acontecer com algum live action que a DC ganhe no futuro. Se tiver uma animação, um jogo, vai ser o mesmo ator fazendo a voz dele na animação ou no jogo. Isso é bem massa, tá ligado? Vamos aqui pro modo de react. O trailer legendado saiu só hoje, tá? Então por isso que eu tô trazendo pra vocês só agora. Então já se inscreva, já deixa o like, isso é muito importante, ajuda demais a gente continuar crescendo e vocês saberem as novidades do mundo da cultura pop, críticas também, de filmes, de séries, análises de episódios aí, de séries como o Pinguim que tá saindo, tá ligado? Então bora parar de enrolation. 3, 2, 1. General Flag, you found yourself in the middle of an international incident. Oh, princess. Eita. Eita. A United States is in the business of saving the damn world by any means necessary. What in the holy hell? Congress said we can't use human prisoners. These assholes aren't human. Who is she? We call her the bride. I was born here. Who's Jason in the Argonauts? It's Dr. Phosphorus. Why are you doing this? It's business. What is that then? The weasel. We know it has what it takes to survive. That's Nina Mazursky. Daddy? Last one is G.I. Robot. Cheers to the Tin Man! Cheers to the Tin Man! I know you all aren't exactly enthusiastic about this mission. I didn't realize I had a choice. You said you wanted me to be a hero. Not like that. With a joy that's hard to have. Until we find out the truth of what's going on here. We're supposed to be on the same damn team. G.I. Friend Nina. And you're bound to see my other side. Shish kebab. Caraca, tá super violenta, mané. Muito bom. Your voice so hyperbolicly violent. You need therapy. You want monsters? You got monsters. Caraca, eu botei céu disso aqui. Surge, gente. He's not a Nazi, G.I. Oh, ok. He's not a Nazi, G.I. Olha esse... Steven Yang, Maria Balakova, Bacalova, Anna Charlotta, que vai fazer a vilã ali da Mulher Maravilha, né? Tem a Zoe Zhao, o Frank Grillo, o Sean Gunn, né? O irmão do James Gunn. O David Harbour fazendo, se não me engano, o Frank Stein. Tem o Alan Kudek, que é o cara que lá que fez... Pra quem acompanha aqui o canal. Cara, ele fez de um patrô. Ele era incrível. Ele era o senhor Nobody, né? A Indra Varina... Varina, que eu não conheço. E a Viola Davis, né? Então, assim, tem alguns personagens, que é o caso da Viola Davis aqui, né? Que voltou. E o Sean Gunn aqui, que é o irmão do James Gunn, que ele fez também o personagem lá no Esquadrão Suicida mais recente, né? Muito interessante, tá? Na Max, cara, que trailer absurdo. Vamos ver de novo. Eu adorei. Qual que é o nome da Viola da Mulher Maravilha? Essa puta aqui. Vai ser a Viola do desenho, né, cara? Mas muito maneiro, tá? Muito maneiro mesmo, eu gostei. Vamos ver aqui mais um pouquinho desse show, porque eu tô animadaço. Super violento, adorei isso. 3, 2, 1. Ah, e o General Flag aqui não é o mesmo... Que eu acho que era Coronel Flag ainda, no... Do Esquadrão Suicida, que foi morto. Assim, a gente não sabe o quão isso aqui vai, tipo, se conectar com o universo passado ou não. A gente, pelo que entendeu, alguns personagens vão se manter e alguns atores também. Mas é outro universo. Você ligou? É outro universo. E aí, pra não confundir o Rick Flag, vai ser o pai do Rick Flag aqui. Porque tem um pacificador também, a série, que também tem coisas a ver em relação a isso. Mas vamos lá. Esse é o pai do Rick Flag, esse vocês precisam saber. A animação, ela lembra um pouco o Impossible, só que mais fluida, mas bem polida. Não lembra? Cara... Muito maneiro. A United States is in the business of saving the damn world, by any means necessary. What in the holy hell? Congress said we can't use human prisoners. These assholes aren't human. Baby, do you understand me now? Who is she? We call her the bride. I was born here. Ah, o David Harbour vai ser esse cara aí, né? Who is Jason in the Argonauts? That's Dr. Phosphorus. Phosphorus. Why are you doing this? It's business. Come on, stop being a little man. What is that then? The we... Weasel. We know it has what it takes. Que é o Doninha, que tava no esquadrão suicida. Let's just survive. Outro personagem que volta, ou, sei lá, que bom aproveitar, com o mesmo ator. That's Nina Mazursky. Daddy? The last one is G.I. Robot. Que provavelmente lotou ao lado dos americanos na guerra, né? Ou dos aliados. E perdeu completamente o de nisso. I know you all aren't exactly enthusiastic about this mission. I didn't realize I had a choice. You said you wanted me to be a hero. Ai, o nosso querido... Not like that. Until we find out the truth of what's going on here. We're supposed to be on the same damn team. G.I. Friend Nina. And you're bound to see my other side. Shish kebab. I'm just the soul whose intentions are good. O que é isso, cara? O que é isso, mané? O que é isso, cara? Que loucura. O que é isso, cara? Mas tá super lindo, tá? Eu não sei se vai ter esse grafismo todo durante os episódios, mas tá super lindo. E não deixe-me ser, Mr. Lucas. Que aqui é o trailer e eu acho que o grafismo é só pra colocar o nome dos personagens, assim. Mas, hein, mesmo se não tiver, a cena tá muito fluida, tá muito legal. Eu adorei, eu adorei. O primeiro projeto do DC Studios aí promete bastante, hein? Fala aí, o que vocês acharam disso? Vocês sabiam que já tá chegando, tá ligado? Se vocês estavam sabendo, se estão empolgados, sabia que esse é o novo começo da DC Comics aí, sendo uma coisa só, com o comandando aí, comandado pelo James Gunn, nas suas animações, nos filmes e séries que virão, muito foda, hein? Muito maneiro. Eu quero saber o que vocês estão achando disso tudo. Se inscreva, deixa o like e a gente se vê no próximo vídeo ou em algum outro se você não tem assistido. Ah, se pudesse se tornar um membro, eu agradeço demais. Beijo na bunda, galera. Valeu. E hoje, só o último detalhe, sai ainda a análise de pinguim do novo episódio. Valeu, tchau, tchau.